Alô, alô! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Alô Ciência. Eu sou o Marques e antes de começar o episódio de hoje, a gente tem um recadinho para vocês. Se vocês gostam dos temas abordados aqui no Alô, como conservação, ecologia e o poder da ciência no cotidiano, com certeza vocês vão gostar do lançamento que aconteceu na semana passada. O novo podcast, Toninhas, a extinção do golfinho invisível, que conta a saga da jornalista Bárbara, que investigará a morte de 33 Toninhas, o golfinho mais ameaçado do Brasil. A atriz Camila Mardila, do filme Que Horas Ela Volta, dá voz à personagem Bárbara, e o roteiro é assinado por Luna Greenberg, da série Coisa Mais Linda, da Netflix. Ouçam o trailer a seguir. O que acontece quando uma espécie, que está há quase um milhão de anos, vivendo aqui no planeta Terra, corre o risco de sumir completamente? Esse é o podcast Toninhas, a extinção do golfinho invisível. Aqui, a gente mergulha na ficção para fazer emergir a realidade. Toda semana, você ouve um novo capítulo dessa história em sete partes e conhece um pouco mais sobre o golfinho mais ameaçado do Brasil. Esse podcast é uma iniciativa do projeto Conservação da Toninha, apoiado pelo Fundo Bio, o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade. Gente, esse podcast está bem legal. Ele conta com uma pegada de storytelling, entrevistas com especialistas, ao mesmo tempo que ele tem um lado artístico muito bem desenvolvido, com atores de excelente qualidade, uma ambientação super legal. Então, a gente super recomenda que vocês conheçam esse trabalho. Lembrando que esse podcast é semanal e está disponível em todas as plataformas digitais. Espero que vocês gostem. Agora, então, bora para o nosso episódio. Alô, alô, seja muito bem-vindo a mais um podcast do Alô Ciência. Eu sou o Lucas Andrade e hoje eu estou com uma convidada para falar sobre etnobotânica. Calma, se você não sabe o que é etnobotânica, a gente vai explicar com muita calma. E a nossa convidada é Renata Sirimarco. Sirimarco, certo? Se fala. Renata, quem é você na fila do bandejão? Prazer, eu sou Renata Sirimarco. Eu sou bióloga, trabalho com etnobotânica, estudo as folhas, estudo as plantas. Estou junto do Mundo Vegetal, trabalho com etnobotânica há cerca de quatro anos e trabalho diretamente com as plantas comestíveis, que hoje em dia a gente também conhece como plantas alimentícias não convencionais, através da oueira gastronomia. Legal, se você quiser a gente pode botar o link no post aí de todos os seus trabalhos aí pra quem quiser entrar em contato. E já nessa introdução já dá pra ver que o assunto que a gente vai tocar é bem complexo, porque etnobotânica envolve plantas alimentícias não convencionais, envolve cultura, envolve, enfim, não só a área de botânica, né? A gente vai muito além. Então, prepare-se aí pra gente fazer vários links ao longo desse episódio. Então, sem mais delongas, bora pra nossa pauta. Muitas vezes, quando a gente estuda botânica, estudamos várias listas de nomes e grupos, distribuição, modo de reprodução e etc. Mas pouco é falado sobre os usos tradicionais daquela planta, os significados culturais pras comunidades e outros usos dela pra conservação. A relação das comunidades tradicionais e a natureza são tão aproximadas que acaba fazendo delas uma única coisa, como uma simbiose. É isso que essa ciência chamada etnobotânica estuda. Porque estudar plantas também é estudar o significado que elas têm pras pessoas. A árvore de jatobá, por exemplo, faz parte do mito de criação do mundo pra muitos povos indígenas amazônicos. O genipapo é muito utilizado pra pinturas corporais. O fumo é fundamental pra rituais de cura. Sim, plantas também nos contam histórias, tradições e conhecimentos. São exemplos de saberes e significados que a botânica normalmente não estuda. Em muitas comunidades tradicionais, muita coisa boa pode surgir quando as pessoas se sensibilizam sobre a importância das plantas que elas convivem. Se você juntar isso, por exemplo, à organização e comércio, essa comunidade pode usar esses vegetais de uma forma mais consciente ou até ter uma fonte de renda sustentável. Entender a importância daquilo que muitos chamam de mato pode ser primordial pra aquela população se agarrar às suas raízes e defender um desenvolvimento ecológico. E não é só de desenvolvimento que estamos falando. Estamos falando de produção e valorização de conhecimentos milenares. A etnobotânica mostra pra gente que nem toda descoberta importante é feita em laboratórios da academia ou em empresas multinacionais. A etnobotânica dá a devida importância pra muitos conhecimentos tradicionais que estão sendo esquecidos. Aliás, esse esquecimento cultural pode estar ocorrendo acidentalmente, mas também pode acontecer por invisibilização. Ou seja, uma cultura dominante faz questão de não dar notoriedade pra outros tipos de saberes. O que uma planta tem a ver com cultura? Como os povos tradicionais produzem seus próprios conhecimentos sobre vegetação? Quais saberes tradicionais estão invisibilizados? O que tudo isso tem a ver com conservação, ecologia e ciência? É o que a gente vai discutir nesse episódio. Hoje a gente vai mostrar que a gente é tão ligado ao mundo vegetal que é possível estudar plantas através das pessoas. E pessoas através das plantas. Então vamos começar nossa discussão aqui, sem mais delongas. E vamos começar já se perguntando, né? A etnobotânica, como eu disse aí, ele é um estudo que relaciona a planta com as culturas, né? Como que se estuda isso, Renata? É, falar sobre a etnobotânica, né? Falar sobre esse campo tão interdisciplinar é falar primeiramente sobre formas de produzir ciência e conhecimento, né? É entender que existe, e não é nenhuma novidade, que grupos diversos no mundo identificam, classificam, controlam, manipulam e usam espécies vegetais a partir de formas próprias de ser, estar e conviver com o mundo vegetal, né? A partir de seus próprios valores, suas próprias condutas, concepções e tradições em torno deste mundo vegetal. Então a etnobotânica é esse campo de estudo que vai entender, na verdade vai tentar compreender as relações e interações entre pessoas e plantas. Ou seja, essa interconectividade entre pessoas de um grupo social, as plantas e a sua cultura, né? Então a gente está falando, né, primeiramente dessa concepção ou dessas concepções desenvolvidas por tal grupo sobre tais plantas, né? É esse campo que a pessoa pesquisadora, né? Que se coloca como uma pesquisadora, né? No campo, como você falou, da antropologia, da botânica, né? Da sociologia, ela vai indagar, refletir e pesquisar sobre, né? Por exemplo, qual a importância daquela planta naquele território para aquele grupo social, né? Qual a importância subjetiva daquela espécie? Por que que essa espécie é tão indispensável em tal rito? Por que que tal comida é feita a partir daquele conjunto de plantas alimentícias especificamente, né? Então a etnobotânica, ela vem com o intuito também, né? Ao meu ver, de romper com essa certa perspectiva de uma verdade absoluta sobre as coisas, né? Principalmente sobre o mundo vegetal. Como você falou, não é só dentro do laboratório que a gente produz e faz ciência, né? Dentro das universidades, dentro da academia. Há um saber tradicional, né? Esse saber que ora a gente chama de popular, ora a gente pode chamar também de tradicional. Sendo produzido e reproduzido por grupos sociais, né? Em seus próprios territórios, né? Então essas populações tradicionais, elas dão continuidade aos sistemas complexos de conhecimento e que na verdade são conhecimentos não ocidentais, né? Eles vão distanciar dessa concepção moderna, dessa concepção ocidental de conhecimento cartesiano em que a gente observa em diversas produções acadêmicas, né? Dentro do pensamento racional, do que a gente chama de racional, né? Do que a gente vai daquele penso logo existo. Então ela vai, esse pensamento, esse conhecimento tradicional vai se distanciar dessa estrutura de conhecimento moderno em que a gente vê a razão versus emoção, né? O corpo versus a mente, a objetividade versus a subjetividade e, consequentemente, a natureza versus cultura, né? Isso são indagações que a gente vê dentro do campo da etnobotânica. Então, assim, você tenta buscar um significado que determinada planta tem pra um povo específico. Tipo assim, tem até um exemplo que eu separei aqui pra trazer, que é o povo achuar, que é do sudoeste da Amazônia, né? Pra ele as florestas e as roças, elas são consideradas, não são consideradas recursos naturais, né? Mas existe uma dinâmica que atua entre essa floresta e entre os seres vivos, os animais, e os seres não vivos também, né? Tipo espíritos e tudo mais. Então, por exemplo, falar sobre conservação. Você tem que entrar na lógica do significado dele. O que é aquela planta? O que a natureza significa pra ele? Pra depois falar sobre conservação. Sim, sim. A gente vê em diversos grupos, né? Tradicionais dos povos originários, como o Nego Bispo fala, né? Aqui de Pindorama, pra se falar de Brasil, essa relação entre a natureza, né? Entre pessoas e o mundo natural, né? Como uma pedra pode ser um parente, como uma árvore pode ser um ancestral, como uma planta pode ter um outro significado, né? Mágico também nessa concepção, nessa cosmovisão daquele grupo, né? Então, é isso. A gente precisa, como pessoas que pesquisam, entender essa dinâmica, né? Respeitar essa dinâmica se a gente está se propondo a estudar, né? Através da etnobotânica, aquele grupo. Então, a gente tem diversas formas de estar e ser no mundo, né? Que estão em outro tipo de lógica, né? Que não dá pra gente separar a objetividade da subjetividade, a razão da emoção, né? Esse olhar, digamos, matematizável da natureza, ele não vai conseguir explicar essas formas de estar no mundo, né? De ser no mundo. Então, a gente tem exemplos também dos povos iorubá, né? Que pessoas que vieram da África Ocidental na condição de escravizados, na região principalmente ali da Nigéria. Aqui no Brasil, como eles saíram de uma floresta tropical e vieram pra outra, como eles não conseguiram, na verdade, eles não encontraram, né? As espécies que são divindades, né? A própria planta é uma divindade. O que eles fizeram? Eles reclassificaram plantas que já estavam aqui. Então, por exemplo, o mogno africano, ele chega no Brasil mais ou menos em 1980, segundo a mãe Estela de Oxó, é uma ela orixá que já é uma ancestral, e ela conta que quando eles chegaram aqui, o mogno africano não estava, e o mogno africano é a paucá, é a divindade. Então, eles atribuíram a jaqueira que já estava aqui como sendo a paucá. Então, é exatamente isso, é você entender essa cosmovisão, essa forma outra de classificar o mundo vegetal, a partir de um olhar sensível, a partir de um complexo de conhecimento, né? Mas já que você tocou a questão dos povos yorubás, eu queria também perguntar, né? Que você me mandou até um artigo, que a gente vai linkar aí no nosso post, falando sobre a etnobotânica dentro do candomblé. E o candomblé, pra quem não sabe, existe várias entidades, né? Que se chamam de orixás, e eles são elementos vivos, e eles se manifestam através dos elementos vivos, né? E, inclusive, tem um orixá, que é o Ossain, certo? Que ele é o senhor das folhas, né? Então, é ele que é o dono de todos os conhecimentos sobre folhas e tal, e cada orixá é representado por, pelo menos, uma planta, né? Uma espécie, realmente, né? Então, pra você ver como que, ao defender a proteção do candomblé, de sua manutenção, e que ele continue existindo, você tá defendendo que essas espécies continuem existindo. Então, ao mesmo tempo, você tá valorizando também a biodiversidade, né? Que essa cultura carrega, né? Aí eu queria perguntar pra você, tipo, mais sobre essa importância das plantas pro candomblé. Assim, existem diversos candomblés no Brasil, né? O candomblé que se cultua orixás, né? Essas divindades, é esse candomblé que vem a partir dos povos Yorubá, né? Existem outras manifestações dentro do que a gente chama de candomblé, né? E aí, o Ossain, né? Ele guarda o segredo das medicinas. Então, é ele que guarda todos os segredos dos remédios que a gente toma, das beberagens, de tudo, né? De todas essas medicinas. E mesmo assim, Ossain, ele na verdade deixa, né? Os outros orixás terem as suas próprias ervas. Então, cada orixá tem uma lista, uma lista de plantas que se é utilizado pra determinados fins litúrgicos. Então, a gente vê como, primeiro, né? A questão da coleta. Você, pra coletar, você precisa saber, você precisa classificar, você precisa observar, você precisa identificar. E tudo isso você faz a partir de uma lógica dentro daquela religião, né? Então, você já se distancia totalmente da taxonomia botânica de nomes científicos. O candomblé, ele vai ter o seu próprio tipo de taxonomia, né? Isso é uma primeira questão. A segunda questão é que os terreiros de candomblé são territórios próprios dessas pessoas, né? Dessa religião e dessa manifestação. Então, a partir de estudos, né? Etnobotânicos dentro do candomblé, a gente não pode só falar apenas das plantas. A gente não pode só fazer uma listagem. A gente precisa entender qual é essa relação do território com as plantas naquele território, né? Naquela localidade. Esse território, ele tem uma importância muito significativa. não só porque é o lugar da prática do culto religioso em si, né? Mas é também o lugar que se resguarda diversas plantas, né? Diversas plantas que não são coletadas no mato. Outras plantas, árvores muito antigas, também se encontram nesse território. Então, quando a gente fala da importância de um trabalho, né? De etnobotânica junto a essa religião, né? Trazendo o candomblé das religiões de matriz africana, né? A gente fala também da importância dessa conservação nesse sentido. A gente não está falando só sobre a conservação das práticas religiosas, mas também a valorização, né? Da conservação dessas árvores, né? Dentro do território. Então, a gente vê que esse território é um vínculo horizontal com a natureza, né? Esse território social em que se tem a produção e a reprodução desses saberes, mas também que não existe uma hierarquização com a natureza, né? Há uma relação de reciprocidade, né? De que você vê que os valores e esses princípios civilizatórios, eles são reproduzidos ali, ao mesmo tempo que se conserva aquele elemento vegetal, porque ele é uma divindade, ou porque ele tem muita importância dentro do culto. Eu acho que também é necessário a gente falar um pouco sobre a importância desses estudos, no sentido também da demarcação desses territórios, né? A gente tem exemplos importantes, não só sobre a etnobotânica do Candomblé, mas também trabalhos em terras quilombolas, em terras indígenas, com os povos originários, de como é importante, né? Esses estudos da etnobotânica no sentido de ser um material de subsídio, né? Um material que pode servir de laudo, um material que pode servir de elemento para a demarcação dessas terras, né? Obviamente que cada processo vai ser um, né? A demarcação de terras indígenas é um processo muito singular, né? É muito próprio, de terras quilombolas também, e dos terreiros de Candomblé também. Então, esses terreiros, a gente tem alguns exemplos, né? Principalmente em Salvador, de como eles são patrimônios históricos, né? Eles já são considerados patrimônios históricos do Brasil. Então, a gente vê essa importância desses trabalhos, né? Nossa, dá para linkar várias coisas do que você falou, né? Demarcação de terras, a gente traz uma nova importância, né? Uma importância que já deveria estar aí em pauta, né? Sobre o significado daquele território para determinado povo, né? Então, quando a gente fala disso, a gente fala de conservação também, né? Porque, geralmente, quando a gente fala conservação, as pessoas acham que conservar é você fechar uma área de mata e fechar e ser humano fica longe daqui. Só que, na verdade, conservar é você levar em consideração a ocupação humana ali, né? Enfim, muito, muito maneiro. É, só para ilustrar, assim, porque tem muita gente que é da botânica que ouve a gente, assim, que não necessariamente é da etnobotânica, eu dei uma olhada nas espécies que são sagradas dentro do candomblé, pelo menos essas linhagens que a gente está se referindo, o candomblé. E, assim, cara, é uma lista imensa. Eu peguei alguns, assim, que eu conheço. Mas, por exemplo, tem a planta que faz o chá de quebra-pedra, tem aquela que a gente chama de abacaxi roxo ou espada de yansã, né? Que a gente já chama pelo próprio nome, né? Gervão, gameleira branca, begônia, bendezeiro, manjericão, água pé, tamarindeiro, aroeira branca, batata doce, caruru, genipapo, e aí vai até, né? São muitas plantas, né? Então, a gente está falando de uma diversidade riquíssima, riquíssima, né? E como que a ancestralidade, nesse sentido, significa isso também, né? Cara, eu acho muito lindo e significativo, principalmente um biólogo, assim, olhar isso, eu acho muito significativo, né? Essa biodiversidade, né? E aí falando de espécies vegetais, a gente tem uma biodiversidade de plantas nativas brasileiras, né? Que foram reclassificadas, né? Que foram espécies novas para essas pessoas que vieram para cá. Então, elas classificaram esse mundo vegetal a partir dos seus olhares e também de certas negociações que aconteceram com os povos originários daqui, né? Legal! E já falando de importância em ressignificar a planta, a gente pode falar das plantas alimentícias não convencionais, né? Que é uma coisa que você gosta muito, né? E eu também, eu sou maluco, por isso eu ando até com um livro de punks aqui, que nem bíblia embaixo do braço. Porque eu vejo também, né? Dentro da etnobotânica, a gente consegue ver uma importância alimentícia para a gente. Porque, por exemplo, existem muitas espécies que são nativas aqui do Brasil e são subestimadas, falando em questão de alimento, de valor nutritivo. Tem um exemplo muito grande, por exemplo, do buriti, que é uma espécie que tem árvores, né? Tipo, florestas de buriti aqui no Brasil. E ele é um dos frutos com mais teor de carotenoides. É o fruto com maior teor de carotenoide conhecido. E é subexplorado, a gente poderia utilizar isso para fazer farinha e isso está dentro da merenda escolar, por exemplo. Mas a gente simplesmente ignora por um preconceito, né? Um preconceito com plantas tradicionais, plantas nativas, né? Enfim, você que estuda isso, qual é a importância dessas punks? Ou seja, as plantas alimentícias não convencionais nesse estudo? Sim, eu acho muito importante porque, primeiro, que a gente pode não só falar sobre as plantas em si, né? Sobre nome científico, propriedade nutricional, parte vegetal comestível. Eu acho que muitos de nós, a gente se prende muito a esses dados, né? Mas também a gente entender que se a gente tem uma planta classificada como comestível, né? Ou como alimentícia, é porque alguém anteriormente a nós classificou aquilo, né? Classificou desse modo, utiliza ancestralmente esse modo. Então, eu acho importante a gente, nos estudos sobre as plantas alimentícias não convencionais, sobre plantas comestíveis de uma forma geral, referenciar no sentido de mostrar, olha, a gente tem essa possibilidade, né? A gente tem essa possibilidade na nossa territorialidade, no sentido de que tem biodiversidade onde a gente está. Eu sempre falo isso, né? Tem biodiversidade onde você mora. A gente não precisa pegar um barco e ir para a Amazônia e se enfiar, né? No meio da região amazônica. A gente não precisa sair da nossa localidade, da nossa comunidade, do nosso bairro. Mas que a gente precisa entender que sim, tem essa possibilidade, porque existe uma comunidade X perto de nós que utiliza, né? Tem um agricultor tal que ele, na casa dele, ele cultiva. Então, como que a gente pode estar numa rede de conectividade com essas pessoas e comprar diretamente esses alimentos? Ou como a gente pode aprender ou reaprender a observar, né? Ter esse olhar sensível, retirar um pouco esse olhar cartesiano da gente para a gente olhar o que tem na nossa volta, né? Então, eu acho que a importância dos trabalhos relacionados às plantas comestíveis e às plantas alimentícias não convencionais é isso. A gente mostrar que existe a possibilidade da gente estar diversificando a nossa alimentação, mas também referenciando de onde a gente vai tirar essa diversidade de espécies vegetais e também valorizando as nossas práticas alimentares próprias, né? Às vezes, dentro da nossa família, na nossa ancestralidade própria, seja ela qual for, né? A que está antes de você, existe plantas alimentícias não convencionais, né? Vai existir alguma planta que a sua avó comia e que não foi passada para a sua mãe e que não foi passada para você, né? Então, é esse processo de auto-investigação também. É, a gente vê que etnografia a gente pode fazer dentro de casa, tipo assim. A gente olhar para a gente como uma cultura também perante as outras, né? Porque quando a gente fala, não, vou estudar culturas, parece que está estudando outro povo, mas a gente é um povo com culturas também, né? E o que dentro da nossa história tem isso, né? Aquele chazinho da avó, né? Nossa, eu tenho muito disso, assim. Eu moro na região da Zona Sul de São Paulo, aqui bem no extremo, e aqui tem muitas áreas verdes, né? E quando eu comecei a me despertar para isso, assim, que, pô, aqui ao redor tem muito produtor de punks mesmo, e eles vendem e tal, de orgânicos diversos. E quando a gente valoriza isso, a gente está entendendo mais sobre a gente também, né? Ao consumir isso, a gente está falando também de conservação. A gente está falando também de valorização de cultura e, enfim, etnobotânica. É, e é importante a gente falar isso e você trazer isso, Lucas, porque muitos de nós, né? Pessoas que se formaram na biologia, estão na botânica, estão na ecologia, enfim, nessas áreas, e não trazem essa abordagem qualitativa, né? Que a etnobotânica também tem essa abordagem qualitativa, por isso que a gente fala que é um campo interdisciplinar. Muita gente acha que conservação é esse lugar sem ninguém, né? Esse lugar só com espécie vegetal fechado, que ou você paga para entrar, ou você só entra sábado e domingo porque você quer relaxar, né? Que lugar é esse, né? Que lugar é esse que não foi classificado como alimentícia, como medicinal, como litúrgico, né? Que lugar é esse, né? E a gente pegou muito formas outras, né? Aí a gente pode entrar nessa questão das unidades de conservação. A gente adotou métodos outros de conservação aqui no Brasil, né? Sim. Antônio Carlos Jegues, ele fala um pouco disso, né? De como a gente adotou essa forma de conservação, né? Ele fala do mito da natureza intocada e que essa natureza intocada não existe, né? Sim. Ela é muito difícil a gente ver uma natureza intocada no ano que a gente está, né? Na forma com que a gente lida com a natureza, né? E aí eu falo de diversas formas com que a gente lida com a natureza. E também da gente trazer também o que são essas comunidades tradicionais e aí, além delas, né? Essas populações urbanas, né? Que também conservam biodiversidade nos seus quintais, nas suas hortas caseiras, né? Isso também é biodiversidade, isso também é um outro tipo de conservação, mas você também está conservando espécie vegetal, você está conservando o saber, né? Então a gente trazer essa importância também desses grupos que estão na zona urbana, né? Nossa, nessa quarentena, o que eu fiz de horta é tudo que eu não aprendi na biologia, foi tudo na massa, na mão na massa, assim. Aprendi a planta taioba como um vendedor de orgânico local, assim, sabe? Enfim, significa muito pra mim isso. Inclusive, você falando sobre conservação, né? Tem até o conceito de hotspot. Quando a gente fala que um hotspot é um lugar, numa determinada área da natureza, né? Que a gente fala que é rico em biodiversidade e cheio de espécies endêmicas ameaçadas. Mas a etnobotânica vem sugerindo que o conceito de hotspot inclua também a importância cultural das plantas ali localizadas, das espécies ali localizadas, né? Sim. Inclusive, o cerrado é um desses lugares, né? Que é identificado como um dos lugares mais ricos e ameaçados. Muitas espécies endêmicas, né? Mas a gente vê a quantidade de espécies vegetais nativas do cerrado que são utilizadas, né? Que são cultivadas, que não são recursos vegetais meramente, né? Que tem todo esse conhecimento tradicional associado a elas, né? E que diversos grupos tradicionais do cerrado as utilizam. Então, é isso. A gente entendeu que são esses lugares, né? Esses hotspots, né? Como um lugar de biodiversidade. Mas quem está utilizando essa biodiversidade de uma forma muito ecológica, de uma forma de reciprocidade e respeito, né? E que é exatamente por isso que tem biodiversidade, né? Uhum. Eu falei lá atrás, né? Que esses tipos de conhecimentos, às vezes, são muito negligenciados e invisibilizados. Então, vamos falar de epistemicídio? É um termo que, quando a gente vai estudar esse tipo de coisa, a gente vê que existem significados que, historicamente, estão sendo deixados de lado. E não é por acaso. É o que a gente chama de epistemicídio. É assim, eu acho importante a gente falar sobre essa questão do epistemicídio, principalmente quando a gente vai falar sobre etnobotânica, no sentido da gente entender qual é o peso das nossas produções acadêmicas, né? Primeiro que nós, de uma forma geral, pessoas que estão na academia, na universidade, entendem quais são essas concepções modernas, ocidentais, do que é ciência, né? A gente volta para aquela perspectiva da razão, emoção, subjetividade e objetividade, né? Ao mesmo tempo que a gente tem certos campos da ciência que menosprezam, diminuem, né? Certos conhecimentos para... Isso é crendice, isso é saber popular, né? Como se esses saberes não deveriam estar na academia e, por isso, consequentemente, né? A gente tem um cânone de um grupo, né? De pessoas e aí a gente pode falar sobre diversos pontos, né? Primeiro que a maioria dessas pessoas não são brasileiras ou não são da América do Sul, né? Principalmente norte-americanos e europeus. A maioria deles são homens e são homens brancos, né? Então, o que a gente vê? Que essas pessoas, né? A maioria dessas pessoas que não estão na nossa realidade ou nessas diversas realidades, falando de Brasil, né? Que é um dos países que tem mais um número gigante, né? De diferentes identidades, de diferentes etnias, de diferentes grupos, né? E aí, obviamente, tem suas cosmovisões, tem os seus valores, as suas éticas, as suas tradições, as suas histórias. A gente tem esse grupo pequeno, né? De pessoas que estão produzindo conhecimento a partir das suas visões, das suas éticas, dos seus valores. E aí, o que acontece, né? Uma grande maioria de nós pega essas referências e colocam como uma certa universalidade, né? A gente pega essas produções acadêmicas e a gente traz para a nossa realidade e a gente quer falar sobre outras realidades que não são as nossas a partir dessas produções, né? Mas qual é o problema disso, né? A gente tem a consequência da gente escutar que a etnobotânica não é ciência, que os conhecimentos tradicionais são saberes populares e aí qual o problema também, se forem saberes populares, né? Que é uma crendice. Enfim, né? A gente vê diversos preconceitos, né? Com relação a não só a esse campo interdisciplinar, mas também sobre as pessoas, né? Então, acaba que a gente vê, ao mesmo tempo, que a gente tem essa desvalorização desses saberes, né? Por conta dessas produções acadêmicas que são colocadas como universais. E, ao mesmo tempo, o que a gente tem também, né? A gente tem uma reviravolta no campo interdisciplinar da etnobotânica para certas pessoas que produzem e fazem pesquisa de se colocar como um pesquisador e aquela comunidade ser um objeto de estudo, né? Então, a gente tem também esse distanciamento entre o pesquisador e o objeto como se aquele objeto fosse, né? Uma pessoa dotada de menos, sei lá, intelecto, não sei, né? Então, a gente tem essas duas movimentações, né? A gente também tem uma movimentação um pouco eurocêntrica, né? Nesse sentido de uma hierarquização de conhecimento, né? Dentro da etnobotânica e fora dela, né? Então, como que a gente pode trabalhar, e eu acho que é importante a gente trazer isso, né? Como a gente pode trabalhar com a etnobotânica, a gente trabalhar com o conhecimento tradicional associado no sentido de a gente não vai apenas valorizar um conhecimento, a gente não vai fazer nenhum tipo de resgate, né? Eu acho que resgate não é a palavra, mas a gente vai, como eu falei, né? Dar subsídio, a gente vai dar material. E aí, só para fechar, eu acho importante trazer, né? Que quando uma pessoa, ela vai realizar um trabalho etnobotânico, seja um levantamento, né? Quando ela vai fazer trabalho de campo, junto à comunidades tradicionais, a grupos específicos, né? Ela vai trabalhar com conhecimento tradicional associado, ela vai trabalhar com pessoas, ela vai entrar no cotidiano dessas pessoas, né? Ela vai entrevistar essas pessoas. Então, a gente tem o termo de consentimento livre esclarecido, que é um documento muito importante, antes da pesquisa, que deve ser entregue, para aquela comunidade entender qual é o intuito daquela pessoa, qual o objetivo, o que ela quer com aquele trabalho, né? E, além disso, ela vai entender, a partir daquele documento, o que aquela pessoa vai publicar com relação àquela comunidade, né? Porque é isso, produzir ciência, a gente vai publicar artigo científico, a gente vai dar palestra, a gente vai, enfim. Então, é importante também a gente trazer essa perspectiva do retorno. Quando você faz um trabalho, você elabora o seu trabalho, né? Você, enfim, já deu o termo de consentimento esclarecido, você está no final, o que você vai dar de benefício a essa comunidade, né? Não é nem dar, devolver de benefício a essa comunidade, né? O que essa comunidade, ela pode, muito entre aspas, ganhar com esse trabalho? Será que só uma listagem de espécies, texto, num banner, é o suficiente? Quais são os interesses locais, as necessidades locais dessa comunidade? E aí, né, saindo um pouco do epistemicídio, eu acho que é importante a gente também falar sobre isso, né? Sobre a valorização desse conhecimento, mas a partir disso também, né? A gente entender, no momento que a gente está fazendo pesquisa, a gente vai conversar com as pessoas, a gente vai, enfim, estar no seu cotidiano, a gente entender os interesses locais também, as necessidades. É o quê? Vai ser um vídeo que você vai fazer, um documentário que você vai fazer com as mais velhas e os mais velhos daquela comunidade? Vai ser um material didático para a escola da comunidade, para a escola local, para o ambiente escolar, né? Então, eu acho importante também a gente trazer isso para a gente sair um pouco, da gente se distanciar um pouco dessa perspectiva moderna, né? De ciência, que a gente está ali no corpo, mente, né? E a gente tentar entender o sensível que está no nosso redor, no nosso trabalho de campo, na nossa pesquisa também, porque esse sensível, ele é muito importante para a gente. Nossa, sim! Nossa, muito importante falar isso. Inclusive, tem um episódio que a gente falou sobre os limites entre o legal e o legal, que foi no episódio 71. Nele, a gente falou, né? O pesquisador que a gente chamou, ele pesquisa a questão de legalidade dentro de favelas. Então, é bem isso também. O que você vai trazer de volta para aquela comunidade, né? Você vai tratar elas como, né? Estou estudando vocês e muito obrigado e tchau, né? Ou trazer algo de volta, né? E outra coisa também é o limite ético entre isso. E também conversa com a etnobotânica na questão de eu vou pegar aquele saber, seja qual for, esse saber que eu estou angariando ali no meu estudo, e vou fazer o que com ele, né? O que eu vou fazer com ele? Posso trazer algo de volta para aquela sociedade, como você disse, mas, até no caso da etnobotânica, eu posso pegar aquele saber que determinado povo indígena sabia sobre uma propriedade medicinal de uma planta, posso fazer um medicamento, vender e ficar a melhorar em cima disso. Que muita empresa farmacêutica faz isso, certo? Então, é até uma questão que quando eu estava estudando para a pauta eu pensei, mano, como que ao mesmo tempo que a gente estuda isso, a gente evita que esse tipo de abuso e apropriação de saberes ocorra, né? E aí eu queria fechar aí já com essa pergunta, como evitar isso no meio dessa pesquisa que você faz, assim, sabe? Ou não tem como evitar? Não, assim, eu acho muito difícil como pessoa acadêmica se a gente se propõe a estudar isso, a gente evitar no sentido de... Tem coisas que vão além da gente, né? Além do nosso querer. Eu acho que quando a gente faz um trabalho ético, que a gente se propõe a fazer um trabalho ético, que a gente se propõe a não ser racista, a gente se propõe não a ser preconceituoso, isso para a vida, não só para o trabalho acadêmico, né? A gente se propõe para fazer um termo de consentimento esclarecido, a gente se propõe a ter esse olhar sensível, a gente se propõe a muitas coisas que a gente vai ver que o nosso trabalho está feito. E aí o nosso trabalho está feito não tem início, meio e fim, eu acho. Eu acho que quando você trabalha com uma comunidade, você tem um vínculo com aquela comunidade, já que você trabalhou meses ou anos, né? Dependendo de qual for o seu estudo, a sua pesquisa, você entender também qual é a realidade, né? Se você está trabalhando com uma comunidade que está sendo expulsa do seu território tradicional ocupado, você vai se propor, você vai se incomodar com aquilo, né? Então eu acho que é isso, você entender certos momentos que você é uma pessoa ali, fazendo um trabalho, mas que tem momentos que você vai ter que ter uma atitude política sobre aquela realidade, né? Quando a gente está falando sobre o nosso trabalho, é isso, a gente precisa ser ético, a gente precisa ter todos os documentos legais para a gente fazer o trabalho, porque a gente está falando sobre pessoas, a gente está falando sobre propriedade intelectual, mas falando sobre terceiros, a gente tem o Conselho Nacional de Patrimônio Genético, que é o CEGEM, que ele que vai fazer todo o aparato, digamos, jurídico, né? Junto com a Convenção da Diversidade Biológica, para a implementação de políticas, para a gestão de patrimônio genético, para o estabelecimento de normas técnicas, para a elaboração do contrato de utilização de patrimônio, repartição de benefícios, isso falando sobre o que você falou, né? Dessas empresas que vêm para cá, elas fazem um trabalho ilegal, né? Se elas não recorrem, né? Ao CEGEM, enfim, ao órgão público, para fazer certo tipo de trabalho com certa comunidade, então elas vão, elas perguntam, elas vão fazer todo aquele trabalho, né? Principalmente etnobotânico, porque você tem que fazer as perguntas, você pega a listagem de espécies, ou se você quer saber só sobre uma espécie, você vai ali e retira todo esse conhecimento tradicional associado, coleta essa espécie, e aí você vai ter acesso ao patrimônio genético, né? Então você vai identificar, você vai coletar, você vai retirar, né? Tudo aquilo daquela espécie vegetal, e aí você tem os medicamentos que a gente tem em muitos lugares do mundo, né? Principalmente Estados Unidos, China, diversos países da Europa, eles fazem isso aqui no Brasil, né? Isso não é uma novidade para a gente, e aí a gente pode falar sobre setores farmacêuticos, mas também cosmético, alimentício, né? Eles têm essa biopirataria, né? Exato, biopirataria, exato. É outro tema também que daria um episódio, né? Pois é, pois é. Mas é isso, é a gente ser ético no nosso trabalho, a gente entender que a gente precisa ter sim uma participação, principalmente nessa questão do que você vai retornar para aquela comunidade. Eu acho que esses dois pontos são muito importantes para a gente fazer um trabalho justo e um trabalho bem feito também. Eu acho que só a partir da conclusão, a gente viajou por vários pontos aí da ciência, né? É muito legal pensar e ligar os pontos, mas eu acho que a grande conclusão que eu saio desse episódio é que a gente precisa pensar numa ciência que ela sintetiza esse conhecimento científico de laboratório e tudo mais, mas também o conhecimento tradicional, né? Eu acho que a gente não precisa ser como você disse, tão cartesiano, porque isso faz do nosso estudo ser não só quantitativo, mas qualitativo e enriquece a gente e pensar que a ciência ao ser feita, a gente está buscando ampliar nossos horizontes sobre aquilo que a gente está estudando. Sim, eu acho que é muito importante a gente trazer essas discussões sobre trabalhos na etnobotânica, principalmente sobre esse olhar cartesiano, né? Da gente se distanciar um pouco e da gente se vincular muito mais às pessoas com quem a gente está trabalhando, com o que a gente quer compreender, né? O que a gente quer compreender, quais são essas cosmovisões, quais são essas formas de classificar a natureza, né? Eu acho que é muito importante, para além de listagem de espécies vegetais, para além de modos de classificação, né? Eu acho que a gente precisa se vincular mais a isso e a gente entender que um organismo vegetal, ele está dentro dessas comunidades, dentro desses saberes, então a gente está falando sobre tudo isso, né? Quando a gente se propõe a estudar etnobotânica, como eu falei, né? De certa forma, político, mas é um trabalho realmente muito gratificante, né? Da gente estar falando sobre, da gente estar produzindo epistemologias outras dentro da ciência. Sim. E quando você fala político, eu acho que não tem demérito nenhum, porque eu acho que engana-se aquele que acha que ciência não é política, né? Com certeza. Parabéns pelo seu trabalho, eu acho, nossa, deve ser muito trabalhoso fazer isso, muito, porque tem que juntar várias áreas. Nossa, parabéns mesmo. Obrigada, Lucas. Bom, mas você vai continuar com a gente aqui, que a gente vai agora para o nosso disco de ouro, que é o nosso quadro de dicas culturais que tem a ver ou não com o tema. Então, antes de ir para o nosso disco de ouro, eu queria lembrar que você, que está ouvindo a gente, se você gosta do nosso trabalho, se você valoriza o nosso trabalho de divulgação científica, que estamos há quatro anos nessa caminhada, você poderia colaborar com a gente financeiramente no apoia.se barra alociencia ou no patreon.com barra alociencia. Lá você pode contribuir desde um real mensal até quando você quiser e isso ajuda demais a gente a comprar equipamentos, pagar a edição e pagar a gente que trabalha aqui, manter esse projeto vivo. Tudo bem? Se não der para contribuir financeiramente, só você dar aquela avaliada no iTunes ou passa para alguém que você sabe que vai gostar desse episódio, passa adiante a palavra da alociencia que já ajuda demais, demais mesmo. Tá bom? Bom, então vamos para o nosso disco de ouro. Renata, quer começar com as suas recomendações? Sim, são dois documentários, um documentário é a flor do moinho sobre a dona Flor, uma parteira raizeira da Chapada dos Veadeiros e o outro é sobre duas raizeiras também da Chapada, dona Giovânia e dona Cecília. Legal, link no post caso vocês queiram ouvir, tá gente? E eu vou recomendar um livro que é o que a gente já citou aqui, que chama Plantas Alimentícias Não Convencionais. Ele é assim, ele é um calhamação com, acho que cerca de 300 plantas brasileiras não convencionais e vem com receita e vem com como identificar, vem com a fotinho da planta. Eu adoro esse livro, eu direto tô andando com ele, olhando nos matos, no terreno baldia aqui perto de casa e coletando planta, então procurem, esse livro é bem, bem legal. e queria recomendar uma live sobre plantas alimentícias não convencionais que é dada pela Preta Terra, aquele canal de agrofloresteiros lá que a gente já entrevistou aqui e eles entrevistaram um cara, o nome dele é Jorge e ele é um cara que ele não tem conhecimento acadêmico, assim, ele não terminou, acho que ele não terminou o ensino médio, se não me engano, mas ele é super respeitado na área assim, de punks e ele dá curso sobre identificação, ele manja nome pra caramba, assim, cara, muito legal essa live, se vocês quiserem ver, tá no Instagram da Preta Terra e link aqui no post também, beleza? É isso, queria agradecer de novo, Renata, a sua presença aqui, quer deixar suas redes sociais aí, algum contato? Sim, queria falar também, primeiramente, agradecer você, Lucas, obrigada, adorei essa experiência, vou deixar o link da Oira Gastronomia, que é esse meu empreendimento, que eu tenho há três anos, que é através dele que eu falo sobre biodiversidade, cozinho, biodiversidade, e ali nele, a gente, a partir do dia 9 de novembro, a gente vai estar colocando a sexta turma do curso Punk, Introdução às Plantas Alimentícias Não Convencionais, as inscrições vão do dia 9 ao dia 28, então a gente pode conversar por lá, tem post sobre identificação, receita, enfim, várias coisas. A gente vai postar no meio das inscrições, então, corre aí, gente. E é isso, eu queria agradecer você que nos ouve, por emprestar seus ouvidos e pela paciência, tá bom? E tudo que a gente citou aqui, os links estão no post, inclusive os artigos científicos, corre lá, eu duvido vocês clicarem e lerem, tá bom? E é isso, até mais, até daqui 15 dias, ou quando tivermos mais fichas. Falou! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri